Tô enxigando a granada, enxigando a granada. Vou pegar o Terry Party. Beleza, eu não vou ruxar mais que isso. Eu não consigo vê-lo. A gente vai ter que ir ali, né? Ali é safe. Eles vão pegar algum lugar, ó. Em cima da gente, cuida. Tem granada lá? Eu não tenho mais granada. Também não tenho. Tem um luchalhão, Igor. Não, eu não. Não, esquece, esquece. Tem quatro squad ainda. A gente tem tempo. Eles não vão ter coragem de ruxar. Acabou as granadas deles já. Tem um luchalhão. Deixe-ri estreita, deixe-ri estreita. Ninguém atira nesses caras? Ninguém atira nesses caras? 10 segundos resta. O ringe está perto. Direita, direita. Estão rojando. Direita, direita. Deu bem? Ai, caralho. Porra, velho. Linda, linda. Você é os campeões Apex. Filho da puta, que spray foi esse, velho?